Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Salem de Stephen King. Já postei dois vídeos sobre Salem aqui no canal, mas foram vídeos mais sobre o progresso de leitura, sobre o que eu estava achando, já que nós fizemos leitura conjunta. Mas agora podem ficar sossegados que este vídeo aqui não tem spoilers. E então eu li Salem aqui no Kindle. Ele tá aqui, acho que não vai dar pra vocês verem, não adianta muito mostrar, mas ele tá aqui no cantinho, eu vou deixar a capa do livro aqui. Originalmente este livro foi publicado aqui no Brasil com o título A Hora do Vampiro. Não tem muito como esconder este fato, porque além dele ter sido conhecido aqui por muitos anos com este título, na capa do título novo, que é o Salem, tem uma frasezinha embaixo publicada originalmente como A Hora do Vampiro, algo do tipo. Então não tem muito como escapar, mesmo que você pegue o livro você vai ler, né? Porque a gente sempre lê as informações da capa. Eu creio que a ideia era não saber, porque a gente só descobre, assim, só aparece na nossa cara mesmo, que são vampiros ali depois de um texto do livro ou mais, chegando na metade por ali. Então, se você lê sem saber disso, talvez a expectativa seja maior. Mas não dá exatamente pra comentar sobre este livro sem isso ser colocado na mesa. Então sim, é um livro que trata sobre vampiros, e isso não é spoiler, porque você não vai fugir dessa informação na capa do livro. Este é o segundo livro publicado pelo Stephen King. O primeiro foi Carrie, e este é de 1975. Eu acho que já foi um pulo enorme, porque eu comentei anteriormente que Carrie é o meu livro menos favorito do Stephen King, de todos os que eu li. Se bem que agora eu colocaria A Hora do Lubisomem, que eu achei legalzinho, mas depois a gente conversa mais sobre A Hora do Lubisomem, ainda vai sair vídeo aqui no canal. A Salem tem muito mais a cara do Stephen King em diversos aspectos, né? Começando por uma cidadezinha fictícia ali criada, no Maine sempre, claro. E o início mais lento, estabelecendo ali o ambiente, o cenário, nos mostrando a cidade, todos os seus habitantes. A gente vai conhecendo cada um deles, pouco a pouco, muita gente de início, mas depois é tudo estabelecido. E eu amo esta criação do cenário. Eu amo como eles nos jogam ali dentro daquela cidade, e faz com que a gente sinta mesmo na pele o que está acontecendo. É uma coisa que eu acho incrível nos livros de Stephen King, como ele consegue nos transportar para a história. E a gente tem aqui um suspense de uma cidadezinha pequena, que tem a típica casa mal-assombrada. É uma casa que fica um pouco mais alta, assim, com a cidade abaixo. Uma história de terror ali envolvida, tanto que o personagem principal, o Ben, morou quando pequeno na cidade. E tem uma história com esta casa assombrada, que aqui vale dizer que aquela história que o Ben tem, né? De ele ter entrado na casa e ter aberto uma porta e visto algo terrível ali, que eu não vou me aprofundar. Surgiu de um sonho do Stephen King. O Stephen King falou que sonhou exatamente com uma cena daquele jeito, e pegou e colocou em sua história. Eu acho incrível perceber como vários autores pegam coisas dos seus sonhos para colocar em seus livros, né? Vira e mexe a gente vê essa característica. Então ele pegou isso de um sonho. E então, ele criou ali a típica história de vampiro. Ele não vai inovar, é um vampiro clássico mesmo. Esse é exatamente o propósito. Até durante a entrevista perguntaram a ele quais os livros dele, que ele achava que fossem perdurar, assim, permanecer por mais tempo, sendo lidos e tal. E ele responde Salem Slott, como um desses livros. Salem Slott é o título original. Porque ele fala ser uma clássica história de vampiro. É uma coisa assim, meio que, quando bem contada, nunca perde a validade. Então, se você já leu Drácula, você vai perceber a similaridade, você vai perceber a inspiração. E é aquele toque típico do autor. Uma cidadezinha pequena, onde todos se conhecem. Todos, supostamente, poderiam se ajudar, deveriam se ajudar. Com muita fofoca rolando. Com aquelas coisas pacatas. Mas que o mal vai chegar ali e se estabelecer. O mal já esteve naquela cidade, por conta dessa história que assombra a casa. E ele vai voltar de uma forma muito, muito pior. A gente tem desaparecimentos. Pessoas que não são exatamente mais elas mesmas. E, nesse sentido, aqui, entre uma coisa que o próprio autor disse. Que, se fosse escolher, ele disse que o livro dele, Salem Slott, se assemelha mais àquele filme. Invasão. Invasions of the Body of Nature, eu acho o nome do filme em inglês. Eu não sei exatamente qual o nome dele em português. É um filme bem antigo. Eu vou deixar a capa do filme aqui. Mas o nome do filme é, acho que, Invasores de Corpos. Tem um remake mais recente. Mas tem um antigão, em preto e branco. Que é um filme muito, muito legal. Que é, basicamente, as pessoas são tomadas por seres extraterrestres. E é uma cidadezinha pequena. Aparentam ser elas mesmas, mas são diferentes. E vão cada vez mais tomando a cidade. E o autor disse que se assemelha mais a isso, a essa atmosfera, do que ao Drácula. Digamos que seja um mix dos dois, né? Porque tem, sim, toda essa questão de pessoas que se conhecem e aparecem de uma forma diferente. E tentando contaminar cada vez mais. Então tem um suspense no ar em relação a isso. A gente já sabe que nada vai terminar bem. Porque logo de início, temos aquele artifício, né? De começar um pouco pelo final. Então a gente sabe que um personagem mais velho e um mais novo estão rodando aí pelos Estados Unidos. Tentando fugir, tentando esquecer isso. E que a cidade de Selen Slot tornou-se deserta misteriosamente. Todos os habitantes desapareceram. E isso não é spoiler, repito. Isso está logo no início do livro, né? Poderia ter começado o vídeo assim, inclusive. Eu preciso admitir que eu adoro esse tipo de história que se passa numa cidadezinha, com as pessoas virando umas contra as outras. Muita dúvida no ar e toda aquela expectativa em relação ao que acontecerá à noite. Em relação ao grupo de personagens. Tem um que lembra, né? Ele está ali interpretando, digamos, a figura do Van Helsing. Que vai ajudar os outros a se encontrar ali. A organizar este grupo que vai caçar os vampiros. Então, é muito bacana, gente. Eu realmente me diverti lendo este livro. E é um livro de quase 500 páginas. Que você lê muito rápido. Porque, né? Bem frenético. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu Selen, deixa aqui embaixo o que você achou. Salen, né? Depende da forma como você quiser chamar. E se você ainda não leu, também vamos conversar aqui embaixo. Eu adoro trocar ideia com vocês aqui nos comentários. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui uma playlist. Eu acho que eu fiz uma playlist de Stephen King. Eu vou deixar a playlist de Stephen King aqui em cima. Caso você tenha perdido algum vídeo e queira dar uma olhada. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se inscrever no canal. Beijos. E até a próxima.